E aí, fala meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, moçaíquios pro Gamer. E galera, hoje eu estou vendo um jogo maravilhoso chamado GTA 5 Online. E meus amigos, vocês já virem pelo título do vídeo, mas sim, vai ter carro novo. Para quem não assistiu o último, peraí, mas deixa eu baixar o Pokémon Red Sense aqui, que o negócio está muito alto. Então, para quem não assistiu, mano, na semana passada eu trouxe o novo GTA San Andreas, mano, que é o TT Definitive Edition, mano, né? Nem Definition. Definitive Edition. Então, mano, daí eu fiz uma exceção, mano, hoje vai ter GTA 5 agora, nesse momento, às 8h30 e às 3h30 vai ter o GTA San Andreas. Então, vambora, mano, hoje eu estou aqui com quase 4 milhões. Vocês estão vendo, né, mano? Que, ó, eu estou conseguindo falar, mano, a minha boquinha? Blá, 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 blá. É louco, eu não estou brisando só nisso daqui. Mas vambora, provisos, mas antes, comece a conversar com o curto, 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 compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificação, que isso me ajuda e vocês te ajudam demais, certo? E já vambora, mano, já vamos vir aqui pro Sergio pra nós comprar nosso veículo, o nosso carro novo. Você já viu pelo título do vídeo? Sim, mano, vou lançar esse novo Ignus, não sei se essa se pronuncia. É o novo Pegasso Ignus, Queria lançar esse Zeno aqui Mas só que esse daqui veio primeiro, né, profissional Então É muita brincadeira, né, mano Trazer esse daqui e não trazer esse daqui de baixo Então vamos trazer esse daqui, mano Nossa, esse daqui parece sabe o que, mano Parece muito a Veneno, mano Mano, super igual a Veneno, profissional Super igual Eu acho que eu vou pegar ela preta Eu acho Ou vou pegar ela azul, que já sei que é dessa cor Vou pegar ela azul Será que pegará esse doido? Ih, não tem Vou pegar a garagem 3, vai Bom, então ainda sobrou 1.221.000 214.000, quer dizer Então, só esperar agora, mano Vamos esperar eles entregar na minha garagem E logo logo volto com vocês, profissional Fui Meus amigos, acabei de pedir minha cara da nova Mano, já está por vir Nossa, mano, eu só quero ver a potência dela Eu ainda não dirigi Eu só vi ela em vídeo, mano Eu nem vi, mas não tenho mais ou menos a noção como é, né, manos Eita, manos Olha só essa nova nave espacial Nossa, mano, igualzinho a Veneno, fio Cê tá maluco Já estou pensando na cor Não sei que cor vai ser Ó, vamos escutar Ai Vixe Corre, hein Vou falar pra vocês Olha Vixe, é forte Calma que o pai tá no piloto Mano, eu curti, hein Olha, ela é na mão, fio Ela é na mão Olha a minha primeira pessoa Parece muito com o jugular Parece muito com os carros novos, recentes Bora, mas tá muito louco Muito louco mesmo Corre, hein Ainda mais que essa neve ainda Tá, tem que estar tendo um bom controle Opa 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 Bom, já vamos ver como fica ela aberta, né Pra ver as portas que abrem e tudo Olha A frente, com certeza, é o porta-mala As portas Olha o motor A porta gaviota Que já vamos entrar, mano Vamos entrar, vamos ver como vai ser essa personalização Vamos ver se tem muita coisa pra personalizar Vamos ver se não tem nada Vamos ver, mano Até agora eu não sei de nada Eita, e chegou a hora boa pro carro E a hora ruim pro bolso Olha, essa roda tá boando Não sei nem se eu vou trocar, hein Vindade, eu não ponho Freio Corrida Para-choques Vou colocar a MK secundária Para-choques traseiros Difusor GT Motor nível 4 Escape Outra titânica Pode ser, né Mano Tá da hora Capu Capu Buzina não troco Luzes farol agora não Estampa Ah não É Lamborghini É Lamborghini Pra que não saiba, mano A Lamborghini A própria Veneno Se eu não me engano Mano Tem esses traços, mano Da Itália Você tá louco Olha só, mano Tem um monte de estampa top Mas eu vou apanhar essa, mano Sinto muito Não era pra mim ter visto Essa estampa Ah, é aquelas partes de cima Performance Pintura cor primária Vamos ver um fosco Vou deixar o fosco cinza Viu, mano Vou deixar o fosco cinza, mano Fica louco Fica louco Cor sec... Peraí Cor secundária Vamos ver a cor secundária Colocar um vermelho Será que fica da hora? Um branco ficou louco Ah não, peraí Deixa eu ver fosco Será que o branco ficou da hora? Ou outra cor? O que eu duvido? O vermelho ficou da hora também, né, mano? Eu acho que no momento Eu vou deixar o branco Vou ver Se eu não curti E depois eu troco Saias Gostei muito desse, hein Performance carbono Spoiler Gostei de descer em GT O negócio ficou louco Pela chave do rua Transmissão corrida Turbo Tipo instalada Tipo de roda Não pretendo trocar Tipo de roda Tipo de roda Não pretendo trocar Aqui Aqui Ganhar prova de bala Já era Janela Põe Agora vamos aqui Luzes Pra colocar o chanãozinho Acho que eu não vou pôr Mas então é isso, mano Acho que ficou da hora, mano Eu acho que ficou da hora Vamos ver a pintura A cor secundária Coromado Será que o vermelho Dá um tom mais esportivo, né Mano, eu acho que vou deixar o vermelho Mano, eu acho que vou deixar o vermelho Pra dar um toque esportivo, mano E já era proviso, mano Acho que tá bom, mano Só se eu não gostar desse vermelho Daí nós vem e troca Mas Já a princípio Nossa Lindo, 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 lindo Olha só, mano Nossa, o carro do Batman Avião É o que? Nossa, tá correndo, hein Vou falar pra vocês Olha só, mano Deixa eu ir pra baixo dessa luz Aqui Já tem o primeiro arranhão Mas tudo numa boa Olha só Esse carro Nossa Lindo, lindo demais Então é isso aí pro meu irmão Se vocês tenham gostado Da minha personalização Se vocês gostou, mano Comenta aí Já deixa a nota O que vocês achou Da minha personalização Um beijo Um forte abraço Com vocês, mano Fiquem bem E se alala Fui